Olá galera massa, galera do canal Feiras e Eventos, Wilson Souza Variedade, vou mostrar aqui para vocês hoje galera um terreninho aqui bem da hora, bem localizado, 4km para a cidade de Araripina, 14.400 metros quadrados terreninho show de bola, no preço bem acessível, apenas 45 mil reais, a pedida aqui para vender rápido, rapidinho galera, pertinho da cidade, 4km, no estado do Pernambuco Araripina galera, sítio Serrinha do Aperto, muito bom, tem várias chacras já, terreninho bem legal ele está aqui no mato galera, assim um pouquinho, mas aqui está meio sem trabalhar, o dono não está morando em outro sítio falou para mim, vim apresentar ele aqui, que ele é muito bacana, da hora viu, terreninho mostrar um passo a passo aqui para vocês verem, chegou no canal aí, se inscreva, senta o dedo no joinha chegou no canal aí, senta o dedo no joinha, para não estar nos fortalecendo, seu joinha é muito importante para que cada dia eu possa estar trazendo mais novidades aqui no nosso canal olha os vizinhos aqui galera, como é bem bacana, só uma casa boa você pode ver aqui ó, bem da hora viu, só está faltando um dono nos terreninho aqui corra para cá que pode ser seu a cidade fica mesmo aqui galera, aqui no fundo ó, aqui atrás estrada boa, 4km, dá quase ver a cidade se inscreva, curta e compartilhe aqui eu estou na frente do terreno galera, pega aqui perto daquele poste e vem para cá ó indo armar aqui para o acedelo aqui, não faz divisa mais na frente ali o vizinho ali ó, mais vizinho, é bem bacana, aqui tem um açude do governo aqui próximo terreninho da hora viu o açude fica mesmo aqui assim galera ó dá aqui uns 200 metros aqui você pode furar um poço em breve, comprar do aí que interessar que faz a divisa aqui, a gente vai rodear ele e mostrar para vocês ó vamos morar com já galera ó, como eu sempre falo para vocês, não tem na cerca ó olha muito legal viu olha galera, ali os vizinhos para ali ó muito bom, o terreno vai sobra aqui e ali ele faz um velho, eu vou mostrar para vocês aí também é bem bacana, vai dar um girinho rápido aqui só para fazer uma demonstração para vocês pessoal, terra boa, ela foi arrancar do topo, falta passar o trator aqui, para tratar galera ó muito da hora viu boa de pássaro galera ó rapinho ó é um maracujaco mano, tem que se dar bem nesse local, a vista é boa muita chacra, boa pé é um lugar desvaralizado né, tem valor né, um lugar sim show de terreno, show de bola mesmo aqui ele faz um velho vou mostrar para vocês vai aqui ó, ele faz um velho, vai para com lá ó lá próximo desse pé de acalim, vai dessa, pega na beira numa roça de mandioca que tem ali desce para cá ó toda terra boa, terra macia galera, no dia de plantar apenas 45 conto galera aí ó, uma parte de mandioca aqui ó, aí tem outra estrada lá ó, vai passar naquela moto ó aí 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 vem olhando para cá lembrando a vocês daqui se tivesse tivesse chacra, sítio, fazenda, tem interesse a gente divulgar só entrar em contato aí com o Wilson Souza que a gente marca, estará marcando uma visita que é o tipo um barreirinho que ele fazer aqui ó não sei porque não deu certo né as terras boas galera e próximo da cidade né com energia, internet aqui é uma cisterninha, um depósito vou mostrar para vocês passar aqui galera ó vai lá para aquele pé de alcalipe assim ó para aquele pé de alcalipe ele vai para aquele outro lá ó que é o tipo ela farruela aqui ó, ela farruela ali ó aí pega uma estrada lá aí daqui ela desce ó dá para onde eu mostrei a vocês lá no canto para lá ó muito bom dá para criar umas ovelhinhas até uma vaquinha você planta num capim dá para criar viu terreninho da hora bem bacana mas aqui galera vou mostrar ali as cisternas para vocês ver a casa precisa de uma reforma dá uma reformadinha para ficar bacana ó galera essa terra boa de estilosanto aqui é o estilosanto que eu mostro a vocês ó olha o cimento dele ó lá até eu sempre estou mostrando terra boa aqui hein ele nasce tem um pézinho de pitomba ó não sei se vocês conhecem aí tem uma colada que está carregada ó é aquele dessa aqui ó pega a casinha ali ó fica de frente com essa outra ali vem bem para cá ó lá da retapa não sei se vocês possam entender olha galera tem que dar uma reformadinha ó sempre frio né está frio não está senhora aqui a cisterninha ó não tem água não tem água água boa dá uma reformada nela para ficar no grau ali é uma pitomba galera que eu falei para vocês né aqui ó aqui é do nordeste que conhece ali o oiti ó muito bom aqui tem que dar uma geral galera para ficar legal né a verdade é essa fazer uma limpeza olha como a vista é da hora ó meus vizinhos a cidade fica mesmo ali galera ó aqui tem esses pés de pó no meio não dá da gente ver eu dou um zoomzinho aqui para vocês ver ó ali ó acho que é mesmo ali ó cidade de Alaripina 4km para lá muito boa bem localizada e o preço está bom viu menos 45 mil interessado galera o irmão dele falou que vai vender essa também ó que ele já está morando no outro entendeu esse daqui ao lado ó não sei se você conhece galera é a momona olha aqui chama momona ali o agudão ali ó os pés de agudão também olha o sítio da de tudo galera o que plantar aqui dá aqui pinho ó a garoba aí para trancar aqui não tem como mostrar por dentro dando uma reformada fica nova né pode criar uma montada aqui né cria uma galhinhazinha aqui ó a galhinhazinha solta muito da hora é isso aí galera aqui foi mais um pequeno vídeo para o canal chegou aí sete o dedo no like curte e compartilhe o vídeo se inscreva cada vez mais eu estou mostrando mais as novidades aqui do nordeste é isso aí tamo junto e misturado valeu show de bola até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo e aí e aí